Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Feibaldon e quase num reino, né, falta de 20 fabulinhos aí pra termos um reino, chegou aqui o evento mundial, concurso de beleza, já estou no 3, olha aí, olha aí, tô falando, 600 moedas, venha, evento mundial, o nobre deseja comida. 200 vegetais, 100 peixes, 50 pão e 40 carne de porco, carne de porco eu tenho, não tenho pão, não tenho peixe e não tenho vegetal atualmente, eu quero o nobre, mano, o nobre é muito importante, e aqui o pinóquio da puberdade, agora eu tenho as tábuas pra entregar, né, madeira, 5 de nobreza, obrigado. É, tá subindo, vamos acelerar? Acho que o evento do nobre não sai daqui, tá? Acho que até a gente conseguir, mas só que eu acho que não vem outro, enquanto esse aqui tá aqui. Então vamos fazer um esforço pra trazer esse nobre o mais rápido possível, é, eu tô no verão, a próxima colheita vai rolar, eu tenho comida pra 69 dias, deixa eu pensar, peraí, eu tenho dinheiro pra comprar tudo isso que eu preciso pra trazer ele, só que já já vai subir aqui os vegetais, ó. Tecnicamente eu só precisaria comprar o peixe e o pão, e a gente compra de uma vez, porque carne de porco eu tenho. Tá, deixa os vegetais subir, apesar que tá caindo de uma vez agora, mas tá, tá tendo colheita, tá no verão, ainda falta o outono inteiro. Aí quanto mais demorar, mais demora pra vir mais nobres, né? Ó, já tá 32% o suprimento de festa. Eu falei no episódio passado que ia por aquele negócio lá, né, que a mina mística, e acabei não colocando. Deixa eu colocar isso aqui em qualquer lugar pra gente ver como é que funciona logo, vai, prioriza aqui. A outra mina de ferro, eles tão trabalhando já, né? Então... Produção de ferramentas também tá, tá tudo ok, tá tudo funcionando. Olha, acho que eu já posso até começar a fazer minhas considerações finais aqui a respeito do jogo. Ainda não acabou, né, claro. Ainda tem mais alguns episódios aí, provavelmente. Sei lá, talvez no máximo mais uns quatro, talvez. Mas, mano, o jogo melhorou muito, né? Da outra vez que eu joguei pra agora, realmente é... é gritante aos olhos como o jogo melhorou. Peraí, deixa eu só acertar aqui, ó. Botar os plebeus pra trabalhar aqui. E... Bom, o peixe subiu pra 44. Carne de porco 51. Só o pão, né? O pão não sobe nem lascando porque falta grãos, mano. Tudo que eu tenho de grão acho que tá indo pras galinhas atualmente. Por isso que eu tô com 55 ovos. Vou fazer mais duas fazendas aqui na ponta. Vou aproveitar que eu tô cheio de plebeu. Opa! Eu falei que ia fazer e não fiz. Uma aqui e uma aqui, ó. Vou fazer aqui desse tamanho e aí eu ocupo o espaço inteiro. Peraí, se eu puxar daqui. Aí, assim, ó. Pronto. Construir. E essa aqui também. Fazendo aula de grãos, construir. Já fica o tamanho máximo já. É... Evento Mundial. Magia da Pedra. Vamos ver. Quanto mais pedra você coleta, papapá. Todos os depósitos de pedra recebem 30% de pedra. Acho que vale a pena pagar agora, hein? Vou pagar. Eu sei que aumenta o máximo, né? Vamos ver quanto é que ficou aqui. 6.500, ó. Era 5k, foi pra 6.500. Interessante. Vamos fazer o seguinte. Vamos comprar logo esse pão, esse peixe e esses vegetais? Bora. Eu quero finalizar essa missão logo. É... Comprar dela. Ela deve ser que tem mais. Eu quero... 100 pães, peixe e vegetais. Então eu quero seus 100 pãezinhos. Eu quero 100 peixes. E 200 vegetais. Isso vai ser uma facada. Acho que eu não tenho nem dinheiro pra pagar isso. 2k paga? Olha, né que paga? E 1.500? Também paga. E 1.000? Não, 1.000 aí eu já exagerei, né? 1.300... 1.350? 1.350 exatamente. Ok. Pera aí. Antes que eles gastem tudo, já paga aqui, ó. Pronto. Recebi o nobre. Aí o nobre já veio pra cá. Então eu já posso colocar mais um aqui e diminuir. 20 do auxílio. Quanto mais eu diminuir o auxílio, melhor, mano. Esse edifício aqui é forte, pô. Diminuiu 80 do auxílio. Eu tô pagando 300, né? No auxílio. O auxílio familiar agora eu tô pagando 240. É só lucro. Esse dinheiro que eu gastei vai voltar durante o tempo aí. E a farra tá esperando que eu produza aqueles recursos ali que já tá indo, né? Vamos acelerar o jogo que ficou lento outra vez. Então construiu lá o troço lá de... Ah, tão trazendo material. Tão trazendo. Coitado desse cara que trabalha aqui, mano. Esse tá sofrendo. Ai, já tá cheio já. Caramba. É... Pode trazer pra cá, pro mercado. Ao invés de... Carne de porco? Carne de porco eu tô consumindo bastante. Líquido prismático. Pronto. Eles vão lá buscar. Tem que fazer um grande centro comercial, né? Pra todos os recursos. Aí funciona legal. Suprimento de festa, 42%. Qual seria o próximo edifício aqui? Salão de casamento. O lugar perfeito para celebrar seu amor. Acho que eu tenho que tá com a habilidade máxima, né? Com a farra. Então vamos adiantar já o... Salão de casamento. Vou botar aqui igual eu coloquei aquele lá, ó. Porque aqui eu pretendo depois pôr os murinhos. Nossa, olha o tamanho da torre. Eu achei que era uma torrinha pequena. Olha isso. Caramba, bicho. Mais quatro fabulinhos. Quase chegando no reino, hein? É... Temos aqui alguns objetivos ainda, né? Explorar o mapa inteiro. Tirar todas as estruturas que tem em volta. Mas primeiro eu quero atingir o reino pra liberar o restante das coisas. Eu liberei o circo, né? Aquelas outras coisas. Tá aqui no final, eu acho. Onde é que tá? Aqui, ó. Roda gigante. Precisa da tenda do circo. E o centro comercial precisa ser reino. Tenda do circo. Centábuas e cinquenta tijolos. Mais vinte de desabilidade. Vamos pôr aqui. Aqui pega tudo. Aqui, ó. Não vai pegar exatamente tudo, mas... Olha o dragão. Ah, mardito. Tá, paga. Cadê a tal da balista, hein? Onde é que fica a tal da balista? Eu não vi, pelo menos, aqui pra construir. Ah, tá. Eu acho que é presente de... Aqui, ó. De cortejo. Provavelmente é presente de cortejo. O que falta pra construir aqui? É, a minha extração de pedra tá lenta, hein? Hum, não coloquei o povo pra trabalhar aqui, ó. Que droga. Preciso fazer um armazenamento aqui de... De madeira. Esses caras aqui tão ficando sem local pra... Pra colocar a madeira que eles tão coletando. Ó, aqui também, ó. Podia mover isso aqui. Mover pra cá. E move esse aqui pra cá. Assim. E aí, vamos colocar... Putz, o mercado é mais um ainda de tamanho. Ainda bem que dá pra movimentar tranquilamente depois que constrói a maioria das coisas. Vou botar mais um mercado aqui. E mais quatro fabulinho. Beleza. Dois, nove, três. Já tenho seis nobres. Comida pra cinquenta e um dias, ok. E aí, mano? Vai construir isso aqui, não? Vocês querem... Querem o manual de como constrói? O preocupado é o que vai acontecer depois de construir isso aqui. Porque ele disse que a base vai começar a ser atacada. Mas só que gera riquezas, né? Segundo tá escrito ali. Ó, agora sim, ó. Tão construindo a fazendola aqui que faltava. É... Carne de porco encheu. Trabalha aqui, todo mundo. Depois termina aqui. É porque tava faltando pedra. Por isso que não tava construindo lá. É, já chegou a cinquenta por cento já o suprimento de festa, ó. Não me parece ser tão difícil, não. Encher isso aqui. Preciso de mais nobres. Hum, apareceu um ícone ali, ó. Nível de fortificação. O nível de fortificação pode variar entre zero e dez. Um valor mais alto significa que os acampamentos de troll serão mais fortes. Mas eles também fornecerão recompensas melhores quando derrotados. Isso também resulta em um bônus de renda e mina mística mais elevado. O nível da fortificação é aumentado ao colocar-se mais fortificações e defesas. Ele não é afetado por unidades militares. Hum... Evento mundial. Água poluída, pode pagar. É... Enquanto houver uma mina mística em seu reino, você corre o risco de trolls criarem acampamentos nele. Esses acampamentos causam um malefício aleatório que permanece até os trolls serem derrotados. A mina mística também fornece um bônus que aumenta a renda com base no seu nível de fortificação. Vamos ver. Tá, o nível de fortificação já li. Tá, gera riquezas. Fornece um bônus mina mística que garante um aumento de renda de vinte. Esse aumento é baseado no seu nível de fortificação. O nível de fortificação não é mais... Tá, tá, tá. Enquanto o bônus estiver ativo, você corre o risco de trolls criarem acampamentos em seu reino. É... E aí eu acho que as fortificações dependem das muralhas, né? Balistas e canhões. Balistas e canhões morteiros podem ser colocados no topo de torres. Estas armas possuem alcance global, mas cada tiro disparado custa líquido prismático. É, mas... Peraí, por que eu não posso receber todos? Eita! Ah, tá. O limite... Puts. Vacilei. Não vai chegar a reino porque não... Peraí, peraí, peraí. Pausa. Faltou... Casa aqui, mano. Construir, construir e construir. Mais nove, né? Mais nove é o suficiente. Acelera aqui, por gentileza. Prioriza, prioriza, prioriza. Vê se vai dar tempo. Não prestei atenção no detalhezinho ali. 216 era o limite. 308 é contando com os nobres. Pode ver que eu tenho um monte de desempregado, ó. Eu posso transformar todo esse desempregado aí em fazendeiro. Trazer pra cá, ó. Fazendas. Fazer assim, ó. Uma. Duas. Três. Era pra dar dois espaços entre cada uma, né? Cancela. Na verdade, não é nem duas. É três espaços entre cada uma. Quatro. Peraí, que a gente precisa construir aqui. Até aqui. Construir. Até aqui. Construir. Tudo grãos. Porque grão vira carne de porco. E vira ovo. Não. Grão vira ovo. E pão. E é o que tá faltando o tempo inteiro aí. Nossa, o inverno é muito claro, né? A tela fica clara demais. Não deu tempo. Os caras foram embora. Deia ter pego pelo menos um, né? Mania de não pegar os caras. Agora tem que esperar. Seis dias. O que tem no mapa ainda pra eu ir atrás? Vamos ver. Peixe e árvore. Aqui não dá pra saber enquanto eu não comprar esse aqui. Tem ruínas aqui. Depósito de pedra. Cemitério abandonado. Não tem mais muita coisa pra liberar, não. Aqui já liberei tudo. Tá, vamos liberar aqui, ó. Ruínas. Confirma. E chegou alguém. Soldados precisam de ajuda. É, claro. Junte-se a nós. Tem espaço. Vamos lá pras ruínas. Aqui, né? Que eu comprei. Pronto. A gente vai liberando o restante do mapa aos poucos. É, eu tava lendo as fortificações, né? Boas-vindas. Mais quatro. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Não dá pra saber, né? Pra onde os caras vão vir. Tem que acontecer alguma vez pra gente entender. Como é que funciona. Eu acredito que vai aparecer em qualquer lugar do mapa. Chegaram lá? Chegaram. Só quero o herói agora. Vamos ver. Beleza. Vase de madeira com flores. Era isso? Isso tudo pra isso? Tá de sacanagem. Não é possível. Capítulo 6. Os votos. Consegui, ó. Coletar. Coletar. É... Casamento com farra. Organize a celebração com farra. Case com farra. Caramba! Eu não quero casar. Eu não quero. Eu não quero. É o ultimato, né? O ultimato. Nessa sinfonia de engrenagem e indústria, sua capacidade de acompanhar o ritmo dos meus pedidos compôs uma melodia de admiração em meu peito. Sua dedicação e habilidade para enfrentar cada desafio me encantam ainda mais. Juntos forjaremos um futuro em que nossos esforços hão de harmonizar-se. Tá apaixonado, né? O pai tem o mojo. Vou puxar aqui, ó. Não tem como ela não se apaixonar. E volta pra cá, galera. Peraí, antes de voltar pra cá, tinha um cemitério aqui, né? Vamos comprar já esse terreno aqui. Onde é que tava? Aqui, ó. Pronto. Vamos comprar isso aqui logo. Território. Aí vai faltar dinheiro pra fazer alguma coisa muito específica, né? Quer apostar? É aqui? É aqui. Cemitério abandonado. Pronto. Agora é meu. Vai lá, herói. Isso. Peraí que eu tenho que clicar aqui, né? Na visão de território fica difícil. Honrar os mortos. Honrar o quê, rapaz? Pegar o que encontrar e pau neles. Honrar morto o quê? Aí, ó. Guardião antigo de pedra. Estátua gigantesca esculpida por um dos grandes monarcas do passado. Ok. Missão? A grande muralha. Pouquíssimas coisas podem se comparar com a beleza de uma muralha de pedra. Tijolinhas de pedra fabricados com muito cuidado e empilhados perfeitamente um no outro para a nossa proteção dos perigos lá de fora. Vamos fazer mais. Construa 10 muralhas de pedra. Tá, eu já tô construindo, né? Por coincidência, galera. Não queria falar, não. Mas eu já tava fazendo. Comecei aqui, ó. Então, se for aleatório essa construção da muralha, não vai fazer muito sentido, né? Faria muito sentido. Vou puxar aqui, ó, mais um pouquinho de muralha pra cá. Até aqui, por enquanto. Vamos fingir que é um porto aqui, né? Vamos fingir. É... Então. Aí, provavelmente, pra eu casar com ela, vai ser aqui, né? Realizar o casamento. Eita pomba! Que isso? 500 vinho, 500 pães, 300 líquido prismático e mil moedas. Uma moedas é ok. Mas o restante é pesado. Pode chegar mais camponeses. E aí eu cheguei no reino. É, conquista alcançada. É... 400 ao fundo familiar. Recebi 2 mil moedas. Recebi mais dois nobres. Obrigado. E eu tenho agora o centro comercial. Bujingangas, comida, esterco e muito mais. Tem tudo aqui. Ok. Então, mais um aqui. Que é o que faltava. Aqui já tem o máximo. É... Presente do amor verdadeiro. Se tiver menos de 50... Menos de 50 armazenado de um recurso. Todos os edifícios de produção... O produzirão 20% mais rápido. Ah... Entendi. Se a produção... Se tiver abaixo de 50, vai produzir mais rápido. Esse bônus continua ativo durante seu casamento com Farra. Certo. Aí o que mais que eu poderia fazer agora? Vamos limpar essa área aqui agora. Então... Limpar essa área aqui também. Aqui atrás também. Certo. E aí aqui seriam mais ruas. Então... Provavelmente aqui eu posso pôr mais um edifício. Vamos pôr esse Ministério da Diplomacia. Missões no exterior são criadas com duração 30% mais curta a cada nobre designado. Reduz a fome dos fabulinhos em 10% a cada nobre designado. Beleza dá 5 extras de bônus de 10% a cada nobre designado. Caramba! Essa é forte. Essa é forte. E essa última... Tempo de recarga é reduzido em 30 dias a cada nobre designado. Tempo de recarga do quê? Ah, ganhe 10 de nobreza a cada 200 dias. Esse da beleza é interessante. Vou colocar ele aqui, ó. O da beleza... E o da fome. O alcance da área de desazabilidade aumenta em 2. Não, esse aqui combada os dois, né? O da beleza e o da área. Aqui, ó. E a gente puxa essa rua pra cá e pra cá. Então, eu tô com a leve impressão que não adianta muito aumentar a desejabilidade desses caras aqui porque eles não... Me parece que eles não têm o bônus da... Ah, tem sim. Olha lá. 90. 95 eles estão. Eles estão com 95 aqui na área. Pra bater 100, falta só mais um pouquinho. Então, provavelmente, essas estruturas aqui vão fazer bater o 100. Mais um nobre? Não, mercador. Eu posso trocar 10 de nobreza por 988 grãos. É claro que eu quero. Oxi. Deixa eu botar isso aqui... Aonde? Botar aqui. Perto do moinho. Ó, pode pôr aqui. É. Claro que eu quero, pô. Você tá de brincadeira? Vou botar a galera pra trabalhar aqui. Vou construir ali ainda, beleza? É, chega um certo momento, gente, que você não se importa muito não com a distância, viu? De trabalho. É mais a questão aqui mesmo, é porque assim, ó. É porque eu meio que dei uma parada na construção. Mas se vocês prestarem atenção, eu tenho 42 desempregados. Eu posso tranquilamente criar mais uma área de extração de madeira pro lado de cá, ó. Onde eu já até comecei, na verdade. E fazer mais carvoarias. Vamos comprar o restante dos terrenos? O que tem aqui? Peixe e árvore. Confirma. Depósito de ferro. Árvore de estrutura, acho que acabou no mapa, viu? Árvore e peixe. Árvore e peixe. Realmente acabou. Mas aqui, ó. Dá pra fazer uma mega produção de pedra. Duas pedras grandes, uma do ladinho da outra. Ok. E qual é o próximo nível? Não tem próximo nível, tá? Não tem próximo nível. Agora é... E a galera demora 20 dias pra chegar agora. Entende? Fazer mais grãos. Vou gastar dinheiro agora não com o terreno. Aqui. Vamos aumentar a minha produtividade de madeira. Que tá muito devagar. Esse esquema aqui funcionou, tá? Eles tão sempre cortando madeira. Tá rolando aqui, ó. Só que a produtividade tá baixa pela demanda. Pô, essa subidinha aqui é sacanagem, né? No canto da tela, pô. Não podia tá no meio do mapa isso aqui? Seria bem legal. Em termos de árvores, ó. Aqui seria ideal. Ainda tem líquido prismático aqui. Mas eu preciso abusar dessa área aqui, ó. Pra produzir mais madeira. Então, já coloca mais um aqui. Coloca mais um aqui. Mais um... Vou colocar um do ladinho do outro mesmo. Aqui. E mais um aqui, certo? Vamos aumentar essa produtividade aí. Um nobre, beleza. Hum... 80 tábuas e 50 tijolos. Tijolos eu tenho. Eu não tenho as tábuas. Eu compro. A de ar. Quero ver eu não comprar. Quanto você quer nessas tábuas aí, fia? Nas 79. Fala seu preço. Você quer 200? 300? Esse cara é de pau mesmo, né? 600. 600 é muito. 590. 593. Não se fala mais nisso. Pronto. Por favor. Venha nobre. Certinho. Quantos nobres eu já tenho? 2, 4, 6, 8, 9. Tem espaço pra 11 ainda. É... Pra terminar essas construções eu precisaria de mais tábuas, né? Vamos comprar mais tábuas do povo aí em volta? E eu tenho que construir um mercadão grande. Pera aí. Fazer negócio com o meu grande amor. Tábuas eu já comprei tudo. Vamos comprar as madeiras então? Que aí eu... Né? Eu faço uma manufatura delas. Faço beneficiamento. É... 200? Eu sou muito cara de pau. Ainda bem. Minha esposa, pô. 500 certinho. Pedir troca. Pedra? Comprar pedra também. Quanto você quer? Em 500 pedra? Só pra gente... Fechar o negócio aqui. Milão? 2 milão? Pô, 500 pedra é pedra pra cacete, hein, Marcelo? Pega 200 pedra, mano. É cara a pedra, né? 900? Não, é mil mesmo. É mil mesmo. Ó, coraçãozinho pra você. E tchau. Que abraço. Tá, e aí? O que que falta? Hum... Tijolos tá produzindo. Ferro tô produzindo também numa escala boa. Agora armas. Eu tenho bastante arma. E o nível da minha fortificação começou a subir. Porque tá construindo já aqui, ó. Caramba, precisa construir muito então, mano. O louco... E o mapa é pequeno, né? Notaram como o mapa é pequeno agora? Os olhares mais atentes. Botar uma rua aqui. E uma rua aqui, certo? E aí, vamos colocar aqui mais serrarias. Eu tenho três lá embaixo. Uma, duas. O acampamento de troll apareceu. Até que enfim, ó. Coloca mais uma aqui. Três. É... O primeiro acampamento de troll está aqui. Enquanto houver uma mina mística no reino, você... Tá. Eu não tenho onde pôr a galera, mas eu vou dispensar mesmo. Por enquanto, vamos continuar dispensando. Até a gente gastar todos esses desempregados aí. O ideal é continuar crescendo e trazendo mais gente, né? Mas vamos focar em gastar o povo. Ai, caramba. Fechei o negócio e não li. Onde é que eles estão? Felicidade é reduzida. Onde é que eu consigo ir rapidamente pra eles? Cadê? É sério isso? Não dá pra ver? Ah, aqui, ó. Achei. Acampamento de trolls. 5K. Vamos lá resolver essa parada? Se for agora... Será que só de chegar perto aqui já vai... Já vai rolar o ataque? Não sei nem se eu consigo chegar ali em cima. Cadê a galera? Tem esse tipo de formação aqui, ó. Formação em caixa, formação em linha. E manter formação. Bom, tecnicamente eles estão vindo lá de baixo, né? Então não tem muito o que ser feito, não. Deixar rolar. Acelera o jogo aí, Marcelo. É... Vamos lá. Festival. Vamos festejar. Então, o meu suprimento pra festa já tá em 88%. Só pra avisar. 51 dias de comida. Tá construindo a terceira fazendola aqui de grãos. Pronto. Eles que se virem pra chegar até lá. Aqui, ó. Batalhão indo lá. Faltou uma construção pra gente colocar ainda, que é o mercadão lá, né? Vamos ver como é que isso aqui acontece. Vai torar o pau aqui de uma vez. É, de uma vez. Eles nem perguntam. Eita, eles são fortinhos. Não, vai derrubar... Quase. Muito obrigado por seus esforços louváveis para derrotar os trolls. Graças a sua coragem, nossas terras estão mais seguras. Como símbolo de nossa gratidão, gostaríamos de oferecer alguns recursos que coletamos em nossas expedições. Sua bravura nos inspira nessa batalha contínua. Por favor, aceite esses presentes de nossos sinceros agradecimentos. Três de nobreza. Ou carvão, pão e tijolo. A nobreza tá em zero. Pô, essa merreca aí eu nem quero, eu quero a nobreza. É a primeira vez que a gente vê número quebrado de nobreza, hein? Até agora a gente só trabalhava com números de cinco em cinco. Aí nos muros aqui, ó. Posso transformar em portão, em torres e as tal das balistas. Cadê? Diz que o alcance é global, aquele monte de coisa. Fui trollado. Salão de conserto, centro comercial. Esse aqui foi o último a ser liberado agora. Só que é caríssimo. Manutenção, desvisibilidade 30 e emprega um nobre. Custa um K. Olha a área dessa bagaça. Rapaz, o troço é grande mesmo. Dá pra pôr aqui? Não dá. Pior que dá, hein? Pior que dá. Só mover o café aqui, ó. Move o café pra cá, pra perto dos nobres. Ou pra cá. Assim, ó. Pode dispensar os visitantes. Construiu aqui a madeireira? Construiu uma. Serraria, na verdade, né? Esse troço aqui é... É caro, hein, mano? Carinho. Conquistador de festa. Precisa de sua atenção. Ainda tenho suco de uva demais que sobrou da minha última festa. Estou procurando por armas. Completamente não relacionado com a minha próxima campanha. Não se preocupe. Recebe 400 suco de uva e gasta 50 armas. Puts, bicho. Quero, 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 quero. Quero. Quero, quero. Que eu quero pro meu casamento. Obrigado. Vou deixar até aqui pertinho já da celebração. Falta os 500 pãezinhos e os 300 líquido primático. O líquido primático tá subindo devagarzinho, né? Tá subindo na manha. As duas estruturas aqui que faltam. O ferro também tá subindo numa... Ok. Carvão aparentemente tá ok também. Farinha deu uma subida boa. Tem ninguém na padaria? Pior que tem. É que a produção é lenta, né? Do pão. Tô quase terminando aqui, ó. O suprimento de festa. 96%. Ainda mais agora ganhando essa quantidade absurda aí de... Não ganhei, né? Foi uma troca. Calma lá. Também não é assim. Não é bagunçado. É isso, gente. É só construir a muralha que sobra o nível de fortificação. Entre 0 e 10. Eu vou ter que pôr muralha pra cacete, hein? Já vamos trabalhar já com a extração lá de mais pedra? É longe, né? Deveria fazer mais um centro aqui de fabulinhos pra gente poder trabalhar aqui nessa área aqui, ó. Ih, faltou uma rua aqui sem construir. A extração de madeira é essa área aqui, né? A gente puxaria aqui atrás a rua. Linha reta. Até a beira-mar. Plug aqui. E daqui pra cá pode ter caso. Que a gente traz mais gente. É expansionista, pô. Pronto. Essas quatro aí por enquanto dá conta, ó. Terminou ali o negócio da puta, né? Entrada do inverno. Tá, vamos ver o que tem aqui, ó. Evento mundial. Doação forçada para sua atenção. Sinto muito. Não posso ajudar. Tchau. Esse negócio de doação não é comigo, não. Evento. Classificações dos exércitos. Ih, eu tô em quarto. Tudo bem. E rolou aqui, ó. 100% do suprimento necessário para a festa. Ah, peraí. Tem um bonuzinho aqui, ó. Bônus da festa. Seus fabulinhos não sentem fome por 50 dias. Duplique sua renda atual. 50 dias. É, os edifícios de produto produzem recursos 100% mais rápido e os fabulinhos carregam 50% mais. Caramba, 50 dias. Esse aqui, felicidade global mais 20. Se tiver pelo menos 100 de felicidade global no final da festa, ganha um nobre de graça. Esse tem um nobre ainda, hein? Em vez de pagar a manutenção do exército, ganhe o equivalente moeda. Cadetes treinam 10 vezes mais rápido. Não, isso aqui não me importa. Mano, esses dois são bons. O da farra... A farra é forte, hein, mano? A farra é fortinha. Quero dela. Quero dela. Ganhei até uma conquista, ó. Vida louca. Rapaz, agora carregam 50% mais. 100% de velocidade de trabalho. Velocidade aumentada. Ai, que loucura. 50 dias, assim. Os entrantes vão embora em dois dias. Tudo bem. Pode se pensar agora. Os próximos não vão embora, não. Os próximos eu vou segurar. Felicidade caiu para 78. 77, porque tem muita casa espalhada agora. E temos desafio de farra. Obrigado por organizar esse banquete. Eu adoro um bom desafio, como você sabe. Mas são tempos festivos. Eu nunca te desafiaria sem uma recompensinha a mais. Eu entenderei se você só quiser relaxar e se divertir. Eu tenho um presente aqui. Tá bom. Construir 30 estruturas, 10 de nobreza e 500 moedas. Tábua e tijolos. Eu construí 30 estruturas. A gente pode construir estruturas de decoração e enganar ela, né? Ou só receber. Peraí. Eu posso só receber a recompensa. Ou eu escolho moeda, ou eu escolho a tábua e o tijolo. Ou eu escolho moeda, tábua e tijolo. Pô. Moeda, tábua e tijolo. Tá de sacanagem comigo? Pô. Esse jogo tá de brincadeira. Não é possível, não. Ah, entendi. As festividades a gente pode ir colocando cada vez mais aqui, ó. Entendi. Entendi, entendi. E essas casinhas aqui? Não vai construir, não? Eu quero começar a extrair essas pedras aqui já, já. Já, já. Deixa só a galera começar a morar aqui, ó. Cecília Ortiz tá com fome. Eu tenho comida pra 38 dias. Tá com fome porque quer, né? Aqui, ó. Eles tão trabalhando rapidão agora. Ó, minha muralha tá quase alcançando um nível, ó. Essa aqui eles nem construíram. E mais uma missão. Ah, maldição da bruxa. Eita, não tenho nobreza pra pagar. Hum, maldição da bruxa no inverno. Ainda bem que tá acabando o inverno já. Putz. Não tenho como sair fora. Não dá pra evitar. Não dá, não dá. Nossa senhora. Todo mundo virou agora. Aí, ó. Vou comer o dobro. Eu tenho comida pra 43 dias. Que coisa, não? Evitei o máximo que pude, mas acabou a nobreza. Bom, galera. Acho que é isso, né? Tá crescendo. O negócio tá ficando verdadeiro aqui, hein? Chegamos no reino. Coisa linda. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.